Esse é meu rio, de Vila Isabel, Niterói, Madureira, esse é meu rio Uma visita muito importante, querem ver? Liege Miller Esse é meu rio Uma TV nova, uma TV jovem é muito importante, da mais uma TV Leblon, olha o nome, chique, lugar da melhor qualidade, classe AA Mas TV Leblon é uma iniciativa da nossa querida Liege Miller Liege, a abolação é sua? Na verdade, boa tarde, obrigada pelo convite Aqui é boa tarde, manhã é de noite, 6, 7 horários você passa O projeto TV Leblon é um projeto do André de Mauro, meu marido E que agora a gente começou a desenvolver seriamente E tem mais ou menos uns 2, 3 meses que nós estamos criando vídeos e colocando já no ar E a princípio a TV Leblon são dicas sobre o Rio de Janeiro São dicas para turistas, informações, tem dica de gastronomia, dica de beleza, dica de tecnologia E agora eu criei um personagem novo, que é a Maria Chiclete, que é mais voltado para o humor Porque a internet hoje em dia é muito forte, tem muitos vídeos de humor Então a gente está caminhando para esse lado também e é ampliar, é crescer mesmo A TV Leblon é um projeto que é para crescer muito Mas ele está começando, está no início Quais são os quadros que já existem fixos? Os quadros que existem fixos, por enquanto, é o Boa Dica, que é dicas de viagem Você que faz? Isso, eu que faço de gastronomia e tecnologia, beleza E tem também o Notícias do Rio, que são notícias sobre eventos que acontecem no Rio E também o programa da Maria Chiclete Que é de humor Que é de humor, isso Você usa outros personagens? É dramaturgia? É um sitcom? É, na verdade é um vídeo onde essa personagem fala sobre tudo Sobre tudo, está começando também, a gente tem dois vídeos apenas Mas assim, a nossa vontade é que ela fale de tudo Não tem algo específico para ela, para a Maria Chiclete Vocês estão centrados no Leblon ou vale todo o Rio de Janeiro o assunto? Só pessoas ligadas com o Leblon, como temos o Manuel Carlos, o grande autor, mora lá Você se focaliza ou não? Não, não, é geral mesmo A gente gravou um vídeo esses dias no Maracanã Falando sobre o estádio, sobre a reforma Sobre a visita que agora pode ser guiada ou não Então assim, é bem amplo A gente vai falar de tudo Não tem um tema, não seria específico sobre o Leblon Claro que o enfoque é no Leblon, pelo nome e tudo mais Mas é geral mesmo O que vocês estariam precisando no momento? Uma coisa quando começa Patrocínio eu sei que sempre precisa, né? Mais pessoas que acreditassem no projeto O que é urgente agora? Eu acho que é mesmo o apoio do pessoal do Leblon mesmo Da comunidade E eu acho que seria mais isso Esse apoio comercial mesmo que você falou Que é o importante para impulsionar o projeto Bom, eu acho que tem tudo para dar certo Porque via internet, uma TV Leblon É uma TV que garante um bairro chamado Leblon Eu acho que dá um respaldo muito importante Até em termos de imagem, né? Então sucesso para você E que volte sempre Daqui a pouco não vai ter mais horário Obrigada pela oportunidade Eu adoro o programa de vocês Quer falar um site? Como é que coloca? TV Leblon? TV Leblon, a gente tem um site que é tvleblon.com.br E tem também nas redes sociais, né? Twitter, Facebook, no Youtube A gente está em todas as mídias, né? Ela é linda, tem os olhos lindos, azuis E vem com uma blusa combinando Isso é truque, hein? Obrigado, você é gente carioca Com essa pele linda Os olhos azuis do céu Vai dar tudo certo, tenho certeza Obrigado mesmo Eu que agradeço É isso aí TV Leblon, guarde bem Daqui a pouco É só acionar lá Só acionar Fernando Resch Trazendo um pouco de televisão também